...de Jê Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, POU! Essas mina é zica, mais top da quebrada, causa onde pisa, tumulto aonde passa, sabe porquê? As mina tá como, as mina tá como, tudo louca de tequila no baile, tumulto ano, todos os bailes que eu encosto, elas tá daquele jeito, Toda de pitbull, com um decote no peito, com aquele batom rosa da marca da Mel e Kay, de Nike lançamento, não tem para ninguém, bebeu umas catuabas, uns copos de absolut, tira foto com as amiga e posta no Facebook, não demora 3 minutos, tem um monte de curtida. Essas mina é zica, mais top da quebrada, causa onde pisa, tumulto aonde passa, sabe porquê? Essas mina é zica, mais top da quebrada, causa onde pisa, tumulto aonde passa, sabe porquê? As mina tá como, as mina tá como, tudo louca de tequila no baile, tumulto ano, todos os bailes que eu encosto, elas tá daquele jeito, Toda de pitbull, com um decote no peito, com aquele batom rosa da marca da Mel e Kay, de Nike lançamento, não tem para ninguém, Bebeu umas catuabas, uns copos de absolut, tira foto com as amiga e posta no Facebook, não demora 3 minutos, tem um monte de curtida. Essas mina é zica, mais top da quebrada, causa onde pisa, tumulto aonde passa, sabe porquê? DJ Ruivo é um fenômeno, o terror dos modinhas. Essas mina é zica, mais top da quebrada, causa onde pisa, tumulto aonde passa, sabe porquê?